Olha o repertório novo, papai É o melhor forró do mundo, se é chaguinha, deseja Pizzaria Brasil, piripiria gostosa Já fica com você, desse jeito assim não dá Desliga a forró desse celular E se sua namoragem parece que é adivinhão Só entra num hotel que já compensa a ligação Onde você tá? Quer saber com quem? Se vai demorar, pergunta que homem Tá quebrando o nosso clima, o Instagram é o nosso prazer Mandando a ver pra ele, se não é mesmo você Já faz tempo que a gente tá ficando Na cidade tá todo mundo comentando Fala pra ele que eu sou mesmo o cara A minha pegada é com a dele, nem compara Mostra o pescoço com a marca da minha boca Aquela foto nós trouxemos no hotel sem roupa Diz que eu te dou o prazer que ele nunca deu Que é pra ele se ligar que já perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Segura a minha banda, esse repertório novo Vai, tá print, piripiri Pra ficar com você, desse jeito assim não dá Desliga a forró desse celular E se sua namoragem parece que é adivinhão Só entra num hotel que já começa a ligação Onde você tá? Quer saber com quem? Se vai demorar, pergunta que hora vem Tá quebrando o nosso clínico, estragando nosso prazer Eu tô mal com pra ele, se não é mesmo você Já faz tempo que a gente tá ficando Na cidade tá todo mundo comentando Fala pra ele que eu sou mesmo o cara E a minha pegada é com a dele, nem compara Mostra o pescoço com a marca da minha boca Aquela foto nós trouxemos no hotel sem roupa Diz que eu te dou o prazer que ele nunca deu Que a praia é esse link que já perdeu Climati, climatizadores HotSat Leu do Cedês para Play Cedês Sucesso do meu compositor do Viquim Paixão É o rei dos paridões, é chaguinha, desejo Vamos sim, ó Pizzaria Brasil, vira e vira gostosa Tchau